Então, ela Onde temos nos encontrado Afinal, toda vez Minha aventura neste mundo Como se estivesse Estado ao seu lado Quando acordo Como se meu coração fosse arrancado O movimento não exagera Nem o sino Parar naquele instante Que o senhor Onde temos nos encontrado Então, é lá no mundo dos sonhos Onde temos nos encontrado, afinal, toda vez Minha aventura neste mundo é como se estivesse Mesmo estando ao seu lar Quando acordo Como se meu coração fosse arrancar No movimento não exagera Nem o sinto parar naquele instante crucial É, 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 é É, 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 é Amém. 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 Amém.